Roubaram minha bicicleta, e agora? Pessoal, a gente, novamente com o Bortoluzzi aqui, viemos trazer algumas dicas pra vocês após o roubo da bike. Primeira questão, o que é furto e o que é roubo? Bortoluzzi, esclarece pra gente essa dúvida, o que é o furto e o que é o roubo? Geralmente o povo tem a dúvida, roubaram minha bicicleta, tem uma diferença, principalmente na hora de você fazer o boletim. O furto, furto geralmente é quando não tem a ameaça, por exemplo assim, deixei minha bike em casa, o pessoal entrou lá, levou minha bike, deixei cadeada, isso é um furto. O roubo é quando envolve grave ameaça, você está pedalando, o cara chega ali com a faca ou te ameaça e te leva a sua bicicleta à força. Essa é a diferença básica. Que mais pra frente, quando a gente abordar a confecção do boletim de ocorrência, que vai ter a diferença. Tá, e o que, tipo assim, o que cada um influencia no caso do boletim? No furto ou no roubo, digamos assim? É que no furto, eu posso fazer o boletim na delegacia online. Ah, furtaram minha bicicleta, cheguei em casa e não estava. Não quero ir na décima quinta, eu posso entrar lá na delegacia online da Polícia Civil, só digitar no Google vai aparecer, eu posso confeccionar o boletim ali. Como que vai funcionar? Você vai ter todas as informações passo a passo pra fazer, e daí vai vir um protocolo no seu e-mail, que você vai cadastrar lá numa das fases da confecção do boletim online, pra você imprimir o boletim. É mais fácil? É. Mas eu, particularmente, aconselho, tanto no furto como no roubo, já no roubo eu não posso fazer na delegacia online. Mas nas duas situações, eu aconselho ir na décima quinta. Ir na delegacia física. Porque geralmente ali, já a polícia vai passar a informação. Ó, foi roubada a bike tal, o modelo tal. Porque se eu fazer na online, vai ficar lá no sistema, né? Vai estar cadastrado o boletim, tudo, as informações, mas a polícia que vai estar no serviço ali, em loco, na rua, ela pode até demorar a ter essa informação dessa bike que foi roubada ou furtada. Porque não vai ter, digamos assim, o oficial que está lá no dia, ele não vai ir. É, o plantonista lá não vai ter essa informação, né? Está olhando essa informação. Se você chega lá na delegacia e fala para ele, a corporação tem grupos de WhatsApp também, que acabam... Tem vários grupos de WhatsApp. Acabam a foto da bicicleta, espalhando o que facilita encontrar a bicicleta. E no caso do roubo, Berto? Não tem como fazer na delegacia online? Não, não, o roubo não. Por causa que tem a vítima ali, por causa da ameaça, né? Não tem, é só o furto. Furto se faz, pode fazer online. Roubo só na delegacia física. Entendi. Entendeu? No caso do WhatsApp, o pessoal roubou a minha bicicleta e tal, vou lá, pego uma foto que eu tenho dela e compartilho no WhatsApp. Tem alguma dica para isso? Tem, então, geralmente, por exemplo assim, eu mesmo e a minha mulher brinca comigo, eu tenho 46 grupos do WhatsApp. É tipo aquele telefone sem fio. Ah, roubaram a bicicleta, roubaram a bicicleta, roubaram a bicicleta. E o pessoal só vai compartilhando a foto da bike. Não tem o dado do dono, não tem o dado da bicicleta, somente a foto. Por que é necessário? Até tem um amigo nosso aqui que publicou uma foto muito padrão. Pode seguir como modelo. Eu vou deixar elas aqui, pessoal, a foto, para vocês terem ela como modelo. Porque hoje qualquer aplicativo do celular tem aquele editor de foto. O cara, ele mandou padrão. Júnior, você aí, Júnior. Ficou padrão a foto, hein? Parabéns. Ele mandou a foto com o nome, o número de telefone dele e a importância de guardar a nota da bike. Ele colocou o número do quadro da bicicleta e a informação, por exemplo, que kit que ela estava, que a suspensão que ela estava ou algo porque a gente personaliza nossas bikes. Então, tem alguma característica específica daquela bicicleta. Faz ali na própria foto, edita a foto colocando o nome, o número, o kit que está na bike. Coloca lá, cera, livre. E se tiver o número do quadro, melhor ainda. Por que disso daí? Só ao compartilhar a foto, você tem lá 50 grupos de bike. Você não vai saber de onde que saiu essa foto. Borto, mais uma questão. Muita gente rouba a bike. Vocês, como a gente está aqui junto e tal, você mesmo já me falou que teve bicicletas que vocês pegaram, sabiam que era uma bicicleta roubada, mas não teve como fichar o criminoso e nem como prender a bicicleta no batalhão. Por que isso? Tem alguma dica para o pessoal para não acontecer isso? Tem. Então, volta naquele assunto que a gente estava falando, das informações virem junto com a foto. Porque muitas vezes, a gente tem vários grupos das órgãos de segurança. A polícia militar, a guarda que já recuperaram bicicletas, a polícia civil, até mesmo a PRF tem no grupo recuperado umas bikes ali na 277, indo para a fossa. O por que disso? Você compartilha a foto e só tem a informação da foto. Você não tem o dono, a vítima. E você sabe que aquela bike, você se recorda, que você compartilha nos grupos de segurança, você se recorda que ela foi furtada ou roubada. Mas você não sabe de onde que surgiu. E se você não tiver a vítima, você não tem como apresentar. Você vai levar ela lá na delegacia e vai chegar para o delegado, para o escrivão e vai falar, ó, essa bike foi roubada. Eles vão perguntar assim, cadê a vítima? Quem é a vítima? De quem que é essa bike? Como que você vai provar que essa bicicleta que você está conduzindo, não é do elemento que você está conduzindo ali junto? Por isso que é importante dar a foto. Quando você abordou o cidadão lá com a bike, você tem certeza que é roubada ou furtada. Você vai puxar no teu histórico, igual tem a galeriazinha ali, vai estar a foto e o contato. Imediatamente você vai ligar para a pessoa e fala, ó, a bike tal, o quadro tal, 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 é a sua roubada? Sim. Então compareça na delegacia que essa bike está sendo conduzida. É importante também ter feito o boletim de ocorrência. Exatamente. Se na foto tiver o boletim de ocorrência e puder colocar o número, na hora que a gente for confeccionar o boletim da recuperação da bike, você anexa o boletim do furto ou roubo da sua bike. Quem taca a bike, no mínimo, vai pegar uma receptação. E assim a gente vai podendo tirar esses elementos que estão fazendo esses furtos de bicicleta. Igual teve um ano passado a gente prendeu um cidadão, ele mesmo falou dando risada que ia ter roubado 50 bikes no ano. E geralmente essas bikes ali, os caras vão trocar aqui por droga. Ou vender para lojistas aí de outras cidades mais intencionadas que eles desmontam e vendem no mercado livre, vendem nesses sites, né? Então é importante, roubou a sua bike, não importa se ela vale 800 reais ou 20, 30 mil, faça o boletim de ocorrência. Compartilhe a foto com os seus dados, nome, telefone e os dados da bicicleta, para facilitar esse nosso trabalho na rua, né? Que muitas vezes é de madrugada que a gente aborda. Não tem ninguém num grupo para você compartilhar e pedir de quem que é a bike. E para você que vai comprar uma bicicleta, fica aí a dica. Saiba a procedência dessa bicicleta, ou seja, você pode ser parado na rua e ser preso, receptação de item roubado, por não saber a procedência do produto que você comprou, independente, bicicleta ou qualquer outra coisa. Então hoje tem vários sites de venda, mas nesses sites de venda, principalmente produtos muito baratos, desconfie e exige a nota fiscal ou exige alguma coisa que comprove que esse produto não venha de origem duvidosa. Mais alguma dica para o pessoal, Berto, nessa relação? Eu acho que seria na questão do registro aí do furto e roubo, essas dicas aqui são bem importantes. Portanto, o povo ajudando a gente, a gente também consegue ajudar o ciclista. No batalhão tem vários policiais que pedalam, então a gente sabe, quem pedala sabe o valor da bicicleta. Sabe o valor, sabe que tem bicicleta hoje que é cara e muitas vezes a bicicleta que a pessoa pagou em 10 vezes, está pagando um viciado ali, está trocando por duas, três pedras, está vendendo por 100, 200 pilas. Então vamos evitar, a gente não compre, mesmo que seja conjunto separado, peça separada, quem sabe a próxima peça que alguém está comprando pode ser a sua. Então pessoal, essa é a questão, até teve já um caso que aconteceu com um amigo nosso, o Alcir Ceola, que a bicicleta dele foi roubada e até conseguimos recuperar essa bicicleta e o cara que comprou essa bicicleta, comprou a bicicleta, valia 6 mil reais, o cara comprou por 100 reais. Então pessoal, essas são as nossas dicas aqui do canal em relação à segurança da sua bicicleta, a sua segurança, espero que vocês tenham gostado, deixa o joinha aí no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, valeu, falou! Valeu gente!